TV Artilheiros Marou o gol, marcou o gol, portanto, do Fortaleza O jogador Tite marca o primeiro gol da equipe do Tricolor Já veio o gol do Fortaleza, foi bem 4 Normalíssimo Crispim na cobrança Autorizado o levantório Gol! TV Artilheiros É do Fortaleza Robinson Robinson, Robinson, no cruzamento de falta do Crispim Na cabeça do jogador Robinson, no fundo do barbante Vai, marca o segundo gol na equipe do Tricolor de Aço É gol do Fortaleza Robinson, camisa número 7 Tricolor Lateral, tinga, bate o lateral a favor do Fortaleza A bola cai na grande área, o chute, olha o gol Aço! TV Artilheiros É do Fortaleza É Pikachu É Pikachu É Pikachu Marca o terceiro gol do Tricolor de Aço Olha, o Fortaleza vai marcar o quarto gol Robinson, bateu, vai bater no gol Limpou, olha o gol, olha o gol, olha o gol Chega, o gol contra TV Artilheiros É do Fortaleza, Zé Gabriel contra Gabriel, Gabriel Oh, Gabigol Tu botou para o fundo do barbante Do teu fundo do barbante, garotinho E marca o quarto gol do Tricolor de Aço Gol contra do Zé Gabriel Olha a pauta a favor da equipe do Internacional A bola foi tocada e o gol do Internacional Gol! É do Inter É do Inter É do Internacional Marca, portanto, o primeiro gol do time do Internacional Fortaleza ataca, a bola foi entrando, entrando, entrando É outro gol do Tricolor de Aço TV Artilheiros TV Artilheiros Lore O primeiro gol do Internacional O segundo gol doホsis Tricolor de Aço